Vamos ao vivo com o Albert Silva? O Albert tem mais informações a respeito daquele acidente de trânsito que nós falamos que aconteceu ontem à noite aqui em Três Lagoas. Albert Silva, você está onde? Onde realmente aconteceu este acidente? Oi Ana, bom dia pra você, bom dia pra toda a nossa audiência. Nós estamos aqui na Avenida Capitão Lito Mancini, aqui pertinho aqui do supermercado Tomé, pertinho aqui da Panorama. Pois é, nós vamos mostrar pra você agora como é que ficou a situação desse HB20 que se envolveu num acidente ontem à noite na madrugada. A gente até falou com o Corpo de Bombeiros sobre esse acidente, mas está aqui. O carro ficou, pelo menos aqui a parte da frente, completamente destruída, Ana Cristina. O airbag aqui, pelo que a gente está vendo aqui, os dois airbags aqui foram acionados. Como o Corpo de Bombeiros falou também, o poste aqui também foi bem danificado. A gente pode até ver ali que tem até um outro pedaço de madeira ali pra sustentar o poste, porque a violência do impacto foi muito grande. Portanto, ontem a gente tivemos aí uma quinta-feira bem sinistra, bem estranha aqui em Três Lagoas, envolvendo vários acidentes de trânsito. Ontem, aquele acidente de moto, teve o acidente também das duas carretas, e depois esse acidente aqui envolvendo esse veículo com duas pessoas. Mas, graças a Deus, essas duas pessoas aí não sofreram aí graves lesões. Foram só situações materiais mesmo aqui em Três Lagoas. Agora, Ana, a gente vai falar das ocorrências das últimas 24 horas que a gente continua, porque ontem, na madrugada, por volta da meia-noite, a Polícia Militar foi acionada com apoio para uma abordagem de um veículo, viu? Veículo de averiguação, né? Suspeito, né? Passou ali pelo posto fiscal aqui em Três Lagoas, um homem de 32 anos, ele foi abordado aí pelo auxiliar fiscal, juntamente com um policial, e no interior do veículo, Ana Cristina, tinha 350 quilos de cabos de cobre, de origem desconhecida, viu? Aí a equipe da Polícia Militar fez a averiguação, convidou eles aí para ir até a delegacia para saber da origem, pois o motorista não soube dar informações, não soube dar detalhes da origem aí desses 350 quilos de cabos de cobre aqui em Três Lagoas. E olha só, uma mulher de 43 anos também, olha só esse caso, Ana Cristina, ela informou, né, que a sua casa estava fechada aí por alguns dias, se mudou para um sítio, né, havia diversos móveis aí na sua residência, ela relatou que durante o dia 4, ela relatou que dois autores, olha só, foram até a residência dela, arrombaram aí o portão da residência, que fica também aí um portão aí no fundo, e aí os autores eles entraram dentro da residência e pegaram vários objetos dessa residência, viu? Deixando também na calçada da vizinha, e aí sabe o que aconteceu, Ana? Encostou um caminhão, viu? Encostou um caminhão grande e levou todos os objetos. Olha só que audácia, a vizinha flagrou toda a ação, informou que não lembra da aparência e dos autores, ela explica, né, que a vizinha tentou entrar em contato aí com a dona da casa, pois a dona da casa está sem celular, informou também que ela foi surpreendida com a chegada de uns suspeitos, com os dizer assim, ó, vim pegar a mochila que eu roubei, viu? A vítima pegou aí até um pedaço de pau na intenção de intimidar, né, as pessoas que estavam roubando aí a vizinha dela aí, e só que acabou não acontecendo, eles levaram tudo mesmo. Tem circuito de câmeras, viu? E aí, esse circuito de câmeras, as pessoas conseguiram ver quem são as pessoas que roubaram essa residência, né? E aí agora vai ficar à disposição da justiça, viu? Que coisa, hein? Essas são as ocorrências das últimas 24 horas, Ana Cristina.